Música Pinta preta de uma vez por todas entra na cabecinha de vocês Pinta preta não é doença não existe tratamento para pinta preta vou repetir pinta preta não é doença então não existe tratamento para pinta preta para de perguntar para pessoas que não tenham conhecimento de causa que não são médicos veterinários que não são especialistas para te indicar um tratamento para pinta preta primeiro que isso não é dito por internet tem que levar lá presencialmente fazer exames e o médico veterinário te orientar segundo que pinta preta não é doença pinta preta nada mais é do que um sintoma de alguma bactéria de algum patógeno seja um fungo, uma bactéria ou um protozoário que está agredindo o organismo da sua ave esperando para sair cantar aqui o pardinho está tentando cantar está atrapalhando o vídeo hoje mas tudo bem o que é a pinta preta? a vesícula biliar ou o fígado mais comumente a vesícula biliar tive que ir lá travar o pardo que estava demais estava incomodando mas então então o que que é quando a ave está doente o seu organismo está comprometido por alguma bactéria algum patógeno ou bactéria ou fungo ou protozoário parasita seja o que for normalmente os órgãos são afetados então a vesícula biliar da ave ela começa a aumentar de tamanho ela fica vamos colocar aqui um termo comum o pessoal entende inflamada tá então ela fica infeccionada ela aumenta de tamanho e quando ela aumenta de tamanho ela aparece na pele do passarinho aquilo ali parece uma pinta preta mas não é uma pinta preta é comumente parece né mas nada mais é do que a vesícula biliar que está acometida está fora do normal por algum patógeno que está na sua ave no organismo da sua ave ela aumenta de tamanho e ela encosta ali na pele e ela começa a ficar visível aí você olha e aparece aquela mancha preta ou muitas vezes mais para o centro né ali da cavidade celomática da sua ave o fígado o fígado também quando ele fica acometido por alguma hepatomegalia por algum patógeno que atinge esse órgão ele aumenta de tamanho e também fica ali aquela mancha escura na barriguinha do passarinho então aquilo ali não é doença aquilo ali é um sintoma então você não pode tratá-lo um sintoma você tem que tratar a causa tá então não existe remedinho para pinta preta não existe isso tá então o que eu faço Mendonça só tem uma maneira de você descobrir você fazer exames laboratoriais para descobrir o que está causando esse problema nos órgãos da sua ave então você vai descobrir lá por exemplo uma bactéria aí vai fazer uma cultura bacteriana vai isolar essa bactéria aí você vai solicitar o antibiograma vão ser feitos vários testes com medicações para ver qual a medicação que a sua ave está resistente qual a medicação que a sua ave está sensível ou seja, essa bactéria se for isolada uma bactéria qual medicação é eficiente para matar essa bactéria aí esse laudo do exame vem aí um profissional vai fazer a interpretação desse exame vai então tratar a sua ave e aí a normalidade vem então nada vai impedir aquela pinta preta ali de sumir ou coisa desse tipo é muito difícil um filhotinho ele reverter esse quadro por quê? porque se seus órgãos ali já estão infeccionados estão aumentados de volume ele vai se sentir muito mal o seu organismo não tem defesas suficientes para poder reagir à administração de um antibiótico à administração de um medicamento que ele é um ser muito pequeno e muito frágil ainda o que você tem que fazer é tratar do casal é tratar dos pais dele tratar dos pais dele fazer exames você descobrindo o que está causando esse aumento de volume do órgão, do fígado ou da vesícula biliar você então estará eliminando a pinta preta que é o sintoma o sintoma vai diminuir, vai sumir e aí sua ave vai estar curada aí esse casal sendo tratado porque a fêmea, o macho, o copulano com a fêmea transmite o patógeno para a fêmea e a fêmea ela transmite isso para os ovos então quando o filhotinho nasce ele já nasce doente por isso quando o filhotinho nasce ele está com o barrigão inchado está com pinta preta não é como você fala pinta preta mas a vesícula biliar aumentada o fígado aumentado de tamanho então você precisa tratar dos pais ok? que? 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 que?